E chegou o momento de se despedir da trilogia Sight. Oi, gente, eu sou a Glaucia e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês as minhas impressões sobre o livro O Timbre, que é o terceiro volume que fecha a trilogia Sight, escrita pelo Neil Schuster. Mas se você ainda não conhece essa trilogia ou ainda tá lendo os primeiros livros, fica tranquilo, esse vídeo não vai ter spoiler. Eu vou falar só um pouquinho dos primeiros volumes, assim, bem superficialmente, pra quem ainda não conhece essa distopia poder se interessar. Mas antes da gente ir ao que interessa nesse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo pra ajudar na divulgação. Agora a gente pode começar essa resenha. O meu dia Sight é composta por O Ceifador, a Nuvem e finaliza com O Timbre. Esse universo criado por Neil Schuster, mas nós vamos conhecer um futuro perfeito, onde a humanidade conseguiu vencer a morte e ela é governada por uma inteligência artificial chamada Nimbo Cúmulo. Nesse universo, a humanidade evoluiu a tal ponto que ninguém mais adoece, ninguém mais tem problemas financeiros, não existe mais guerra, não existe mais fome. Inclusive, você nem precisa envelhecer, você pode se rejuvenescer e ficar na idade que você achar mais apropriada pro seu mundo. Pra resolver a questão da superpopulação e manter um equilíbrio ali na sociedade, é criada uma organização de ceifadores, que tem como intuito coletar um percentual de vidas diariamente. Ou seja, nesse mundo, a morte acontece apenas pela mão dos ceifadores. Gargante que não haja qualquer intervenção e que a Nimbo Cúmulo, a inteligência artificial, não possa reviver as pessoas que foram coletadas, ela não pode interferir nas questões da ceifa. Ou seja, se um ceifador te coletar, já era, você não pode mais retornar ao mundo dos humanos. Ceifador, a história começa quando nós conhecemos a Citra e o Rowan. Eles são adolescentes escolhidos para aprendizes de ceifador. E no treinamento deles, eles vão precisar aprender a arte da coleta. Ou seja, vão precisar aprender a matar. Só que, enquanto vão descobrindo mais ali sobre a ceifa, enquanto vão entendendo mais os propósitos, eles vão descobrir que dentro da ceifa também existem muitas falhas. E falhas que se assemelham muito ao nosso mundo atual. Quando eu li o ceifador em abril de 2017, eu fiquei completamente alucinada por essa distopia. Mas eu já conheci a escrita do Neoshu Sternman desde 2015, quando eu li Fragmentados, que é um outro livro que eu gosto muito, mas que traz um tema muito polêmico, que levanta muitas questões. E foi enceifador que ele se consagrou como o meu autor favorito de distopias. Eu li a sequência, que é a nuvem, eu fiquei ainda mais desesperada e encantada por essa trilogia, porque o autor conseguiu se superar e fazer um livro infinitamente melhor do que o primeiro. Esse livro tem muitas reviravoltas, muitos outros pontos sendo levantados, outros protagonistas surgindo, e o final dele é desesperador. Então foi muito difícil quando eu terminei esse livro, eu queria respostas, eu esperei anos e anos pro Timbre chegar, e ele finalmente chegou. Depois de todo o desespero de A Nuvem, a gente já começa o Timbre com uma perseguição acontecendo, mas diferente dos volumes anteriores, esse livro começa de forma mais lenta, o autor vai inserindo novas histórias, novos personagens, explicando pra gente todo o contexto da ceifa desde o início, mostrando o que a gente não sabia era de nada. Não vou enganar vocês, teve momentos que eu fiquei perdida tentando entender qual o caminho que o autor estava tomando, onde ele queria levar, o que ele queria mostrar pro leitor, mas acreditem que Neil Schusterman não deixa pontas soltas, tudo é explicado no final e tudo faz sentido quando a gente chega no fim do livro. Os pontos que eu gostei nesse livro é como o autor fala de fé, ele faz uma alusão à Santíssima Trindade quando fala de Timbre, Tom e Trovão, que são elementos aí da fé tonista, que são um grupo de personagens muito importantes nessa história e que fazem uma grande reviravolta acontecer. Um ponto importante que eu gostei de o Timbre é que o autor insere representatividade na história. Ele vai inserir um personagem não binário, que vai ser muito bem desenvolvido e vai fazer toda a diferença nessa trama. E esse personagem vai cativar o leitor desde o início até o fim. Sem dúvida, uma das coisas que eu mais gostei de acompanhar nessa história foi a própria Nimbucúmulo, né? Ver a sua evolução, entender mais como ela funcionava. Eu entendi, na verdade, como se ela fosse uma grande divindade, né? Um Deus para essa humanidade que agora é imortal. E ela, ao mesmo tempo que cuida, ao mesmo tempo que ela orienta e torce pelo nosso sucesso, ela também dá ali o livre-arbítrio, né? E fica triste, né? Sofre quando a gente quebra a cara, quando as coisas não dão certo. Tenta orientar, mas ela sempre se mantém à distância ali, permitindo que a gente cometa nossos próprios erros e aprenda com eles. Uma reflexão importante que eu tirei desse livro, né? E desse mundo utópico criado pelo autor, desse mundo perfeito, é se nós humanos, tão imperfeitos, seríamos felizes nesse mundo. Será que a imortalidade nos satisfaria? Será que não ter mais problemas financeiros, não ter mais problema com nada, ter ali uma inteligência artificial nos conduzindo, seria o melhor caminho? Será que entregar a nossa vida e nosso destino na mão dessa inteligência seria um fator determinante para deixar a humanidade feliz, completa e satisfeita? Quando eu terminei o timbre, eu fiquei um pouco frustrada, tenho que confessar, principalmente por conta de um personagem, não pela história em si. Claro que eu achei que a história deu muita volta, o Neil Schusterman foi mais reflexivo nesse livro, ele incluiu muitos outros personagens, ele fechou todos os arcos da história, ele não deixou pão para as soltas, mas foi um livro mais lento. E a gente, quando lê o primeiro e o segundo, que é tão bombástico, né? A gente fica imaginando que o terceiro vai ser igual, e não foi assim que aconteceu, e sobre esse personagem que eu odiei tanto, eu esperava um fim trágico para ele, eu não queria nada menos do que trágico. E foi muito fácil o final para ele, e isso me frustrou bastante, e acabou me fazendo tirar uma estrelinha da nota, né? Do livro. Só que eu fui refletindo mais sobre a história, refletindo mais sobre o que o autor queria passar para a gente com esse livro, e acho que não era bem isso, não era sobre vingança, era mais sobre humanidade mesmo, sobre esperança, sobre futuro, e principalmente sobre compaixão. Então, eu acabei subindo minha nota, subi para 5, eu não consegui favoritar o livro, porque ele não foi um favorito, como foi o primeiro e o segundo, mas ele foi um livro que, sim, surpreendeu, que emocionou, e que fechou muito bem essa história, que, com certeza, eu indico para todo mundo que ama distopia, ou para aquelas pessoas que querem se adentrar nesse mundo, se envolver mais com histórias desse gênero. Para quem ainda não conhece essa trilogia, ela vai ser adaptada pela Universal, o autor avisa no terceiro volume que o roteiro já está sendo feito, eu acho que vai ser filme, mas eu queria muito que fosse série, porque essa história tem muito para desenvolver, e, com certeza, traria muita reflexão e emocionaria muito os leitores. Então, se você gosta de distopia, ou se ainda não conhece o gênero, já pega essa trilogia, inclui aí na sua wishlist, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado das minhas considerações, tentei ao máximo falar só das minhas impressões, para não soltar spoiler, para quem ainda não conhece essa história, para permitir que vocês continuem se surpreendendo, mas já me conta aqui, se você já leu essa história, se você concorda com a minha opinião, o que você achou do fim dessa trilogia. E, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para receber os próximos vídeos, curte e compartilha também ele, para ajudar na divulgação. E, se você também se interessou por esses livros, o link para compra na Amazon está aqui embaixo, não deixe de usar esses links, porque me ajuda muito, eu ganho uma pequena comissão toda vez que vocês usam. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!